Muito bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida, sempre pelas relações amigáveis desde 2018, além desse histórico de atividades em comum que o professor Rui acaba de mencionar. Em março, vamos fazer uma mesa conjunta também sobre traduções arquitetônicas na contemporaneidade, com a coordenação minha e do Rui, com a participação de alguns arquitetos e professores de Espanha, do Brasil e do Portugal. Penso que também será uma oportunidade interessante para voltarmos a discutir esses temas. Portanto, o que eu preparei para hoje está em torno desse tema de formas urbanas em Portugal e no Brasil. Por que em Portugal e no Brasil? Porque, de fato, são a mesma coisa. Para o que respeita ao desenvolvimento urbano e as culturas de construção de cidades e, em grande medida também, de construção de edifícios, o mundo luso-brasileiro, Portugal e Brasil são a mesma coisa. São uma única cultura urbanística e construtiva, certamente desde as origens do Império Português no século XVI e, ao menos, até o final do século XIX, se não além, apesar das divergências que começam a se estabelecer, principalmente a partir da metade do século XIX. Portanto, essa pequena apresentação, que espero que seja breve para termos tempo de alguma discussão e, se possível, de discussão dos projetos que estão em desenvolvimento, se organizam em três partes, mais ou menos numa sequência mais lógica do que cronológica, tendo em vista que ela avisa justamente a uma disciplina de projeto de urbanismo. Portanto, é um apanhado histórico, mas não é um apanhado que visa tanto a ressaltar as transformações históricas, mas, sobretudo, as continuidades e permanências dessa tradição construtiva em Portugal e no Brasil. Portanto, começo com uma breve apresentação de dois conceitos de estudos da forma urbana e arquitetônica, que eu chamo de formalismo e processualismo. Na sequência, apresento, portanto, nessa abordagem processualista alguns módulos e tipos de formações urbanísticas na cultura luso-brasileira e, por fim, os padrões arquitetônicos que esses módulos suportam. Portanto, para começar desde já, a primeira distinção que cabe fazer é entre uma abordagem formalista e uma abordagem processualista do estudo da forma urbana. Nós temos uma certa preferência na modernidade, na contemporaneidade, por uma visão formalista do espaço urbano e, sobretudo, da arquitetura, da construção de edifícios, o que quer dizer que se coloca muita ênfase na imagem do objeto a resultar do projeto. Quando pensamos em projeto, pensamos em qual será o resultado, qual será a forma, não apenas em termos estéticos, enfim, mas pensando num resultado completo, concluso e, portanto, feito de imagens de um certo senso com que se parece o nosso projeto, qual é a sua configuração e até por questões de normas, de regulamentos, de avaliação de desempenho dos projetos, portanto, da modelagem do desempenho, seja do objeto arquitetônico, ou seja, de determinadas configurações urbanísticas que vão demandar, portanto, que o projeto resulte numa forma específica e, portanto, que essa forma esteja a ser estudada e desenvolvida desde o início. E essa abordagem difere do que eu chamo de processualismo, que, enfim, é um termo estabelecido principalmente pela Escola Morfológica Italiana, a partir da década de 1950 e daí em diante, que vai se preocupar sobretudo em analisar os processos de transformação e os conceitos de construção, de casa, de forma urbana, que dão origem às formas, portanto, visíveis que resultam desse processo. Então, é uma abordagem que busca dar parâmetros para um processo de crescimento urbano que é, no fim das contas, aberto, que está em constante evolução, transformação, partindo do pressuposto que um projeto urbanístico, na verdade, nunca está concluso, completo, estará sempre no processo de devir, seja formal, seja espacial e, sobretudo, funcional. Essas abordagens não são mutuamente excludentes, certo? A abordagem formalista é, de um modo geral, dominante, por exemplo, na escala arquitetônica, na escala da edificação singular e o processualismo tende a se concentrar mais em conjuntos, em tecidos urbanos de um modo mais amplo. E, evidente que essa abordagem processualista vai dar, portanto, suporte à produção de ambientes construídos, também incorporando abordagens formalistas. Bem, para termos um padrão de comparação, por exemplo, quando falamos em formalismo, do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo tradicionais, temos em vista, por exemplo, movimentos como a Casa Portuguesa, do Raulino e outros arquitetos do início do século passado, que buscam, portanto, atingir uma imagem do que seja um ambiente construído português, onde os processos de produção da arquitetura, da edificação e porventura do traçado urbano são governados por um senso de qual será a imagem final desse processo. Mas a abordagem formalista não se restringe apenas a movimentos tradicionalistas, não é? Muito da arquitetura contemporânea, dessa arquitetura high-tech, expressionista, paramétrica também é uma arquitetura governada por imagens, por modelos do resultado pretendido, certo? Enquanto que a abordagem processualista tem a sua origem nos estudos urbanos, de história da paisagem e da morfologia urbana, formulados também desde o início do século XX, a começar pela geografia alemã e, na sequência, os Landscape Studies em Inglaterra e, sobretudo, no que respeita a nossa abordagem, na escola de tipologia processual, inaugurada pelo Saverio Moratori em Itália na década de 1950, que, portanto, busca entender o ambiente urbanístico como um processo contínuo e que vai dar suporte, por exemplo, a estudos como a arqueologia urbana, não é? Ou seja, a reconstituição de tecidos urbanos e da sua evolução no tempo, e que visa, sobretudo, a uma percepção da continuidade formal desses tecidos, não é? O pressuposto ideológico de base da tipologia processual na escola italiana é que a transformação gradual moderada em escala e ao longo do tempo desses tecidos é o modo mais adequado de se obter desempenhos positivos, e aos outros desempenhos interessantes no resultado do espaço urbano, e, sobretudo, porque a complexidade dos fenômenos urbanos são entendidos nesse pensamento tipológico italiano do pós-guerra. Então, essa complexidade é entendida como algo que não pode ser reduzido a fórmulas, a funções, a medidas singulares de desempenho, sejam elas funcionalismo, organização funcional ou mesmo outras métricas um pouco mais avançadas e sofisticadas que temos hoje, como a sintaxe espacial e outras formas de estudos urbanos, nenhuma delas é capaz de reduzir e contemplar todas as expectativas que temos no desempenho do espaço urbano e, portanto, uma adaptação gradual de formas existentes é, do ponto de vista da tipologia processual, o método mais indicado de projeto e de intervenção no tecido urbano. Então, no caso do mundo português, nós partimos de dois tipos de tecidos urbanos estruturantes que estão na origem de praticamente todas as paisagens tradicionais portuguesas e brasileiras. O primeiro desses tipos é o que o arquiteto francês Filipe Panaré, a partir de trabalhos como o Henri Poste do Lavedan, da geografia francesa, que ele batizou de Aldeia Rua. A Aldeia Rua é o fenômeno urbanístico europeu, por excelência, na verdade, da Idade Média em diante. E, por outro lado, temos a Vila de Fundação Portuguesa, que tem também algumas características mais ou menos standard, mais ou menos padronizadas, desde também ao menos o século XIII, que se estabelece, portanto, como o segundo traçado estruturante da paisagem urbana de tradição portuguesa. Bem, a Aldeia Rua se organiza essencialmente, portanto, em torno de um caminho estruturante, um caminho que não é um caminho homogêneo, é um caminho que vai ser dotado de pontos focais. Um desses pontos focais pode ser um largo, como uma capela, ou algum outro equipamento, como um espaço para mercado, e o tecido urbano começa a se agregar, portanto, em torno desse traçado estruturante, que pode se desdobrar em dois ou mais, à medida que a urbanização vai se estendendo com caminhos de conexão entre esses traçados estruturantes, que, na sequência, vêm a ser preenchidos também com mais tecido urbano, com um processo de adançamento. Nós começamos com quintais muito profundos e com um caráter, talvez, suburbano, que vai sendo, pouco a pouco, preenchido nessas ligações até comparecer a necessidade de se abrir o que chamamos de ruas de trás. Os traçados estruturantes e as ruas de ligação vão ser as proverbiais ruas da frente, que são os caminhos principais do tecido urbano, e a elas se agregam, portanto, as ruas de trás, que, na sua origem, confrontam apenas os fundos desses quintais e, na sequência do processo de adançamento do tecido urbano, começam a receber confrontações de novas construções e, portanto, de lotes também subdivididos, o tecido, a malha viária começa também, vai adquirindo uma granularidade cada vez mais fina com a abertura das travessas que completam a hierarquia de um tecido urbano, portanto, português. Esse é o esquema conceitual de base da aldeia-rua e a raiz quase que universal dos traçados portugueses baseados nesta configuração. Em contraste com a aldeia-rua, o outro tipo estruturante de urbanização portuguesa é a chamada Vila de Fundação, que foi estudada pela Luísa Trindade, investigadora aqui também da Universidade de Coimbra, e que fez sua tese de doutorado sobre as Vilas de Fundação Portugueses dos séculos XIII e XIV, e o fenômeno, o mecanismo que dá origem a essas vilas de fundação persiste também, ao menos até a metade do século XVIII. Aqui nós temos a cidade de Caminha, que é um dos primeiros e um dos principais exemplos desse processo de urbanização por vilas, portanto, planeadas, num certo sentido. Elas têm, primeiro, a sua própria existência fruto de um plano, de uma intenção política do poder. Não se trata de uma povoação que emerge naturalmente, enfim, organicamente, dadas certas condições de presença de pontos atratores sobre um caminho pré-existente, mas, ao contrário, é um resultado do que o urbanista americano Edmund Bacon chamou de um ato de vontade, uma decisão política do poder, que decide implantar uma vila e vai planear, portanto, o seu traçado e a distribuição de lotes entre os habitantes. O esquema conceitual de uma vila como Caminha é este. Existem, em grande parte, o que tenho aqui é derivado exatamente da investigação da Luísa Trindade, e com algumas modificações da minha própria parte. Então, qual que é o esquema de subdivisão originário de Caminha? Nós temos lotes com 25 palmos de frente, formando quarteirões com 7 ou 8 lotes, dependendo do caso, e talvez 150 palmos de fundo. Não sei se todos são familiares com medidas tradicionais, um palmo português são mais ou menos 22,5 cm, portanto, 25 palmos são 6,75 m. Então, é uma medida de lote para pequenas casas bastante compactas, bastante estreitas, e geralmente formadas por células. Nós vamos chegar na questão dessa tipologia edilice, mas só para termos um senso aqui das dimensões. Portanto, as ruas muito estreitas com 15 palmos de largura, o que nos dá Portanto, menos de 3,5 m de largura. São ruas, evidentemente, para o trânsito, sobretudo pedestre, e sem previsão de acesso de grandes veículos, mesmo daqueles carros de boi que circulariam nos caminhos rurais, não cabe esse tipo de tráfego numa vila como essa. e aqui esses quarteirões têm, no princípio, uma única frente. Eles confrontam a rua na frente e nos fundos confrontam diretamente a cerca da cidade. Possivelmente, num segundo momento, vai ser aberta ao longo da cerca uma segunda rua que dá a volta no tecido urbano e que vai, portanto, confrontar esses fundos de lotes. E o que acontece, entendo, sempre que se abre uma rua de trás, será, portanto, que à medida que a população urbana aumenta e que a pressão pelo adensamento desse tecido cresce, nós começamos a ver frentes de lotes também abrindo para a rua de trás. E aqui, portanto, com uma divisão desses lotes em dois. Um lote mais privilegiado, um pouco mais grande, confrontando a rua da frente e um lote menor também com casas de padrão mais baixo, possivelmente confrontando a rua de trás. e percebam também que, em geral, as travessas não têm frentes de lotes no seu alinhamento. As frentes atestadas com as portas das casas estão sempre ou na rua da frente ou na rua de trás. Enfim, é uma paisagem urbana, penso que bem conhecida de todos, no ambiente tradicional português, que aqui aparece de modo mais sistematizado, mais regular, numa vila de fundação, mas que é exatamente aquele mesmo processo de ocupação e adensamento da aldeia rua, que se repete em qualquer dos casos. A partir do século XVI, sobretudo, esses modelos começam a ser transformados e começam a comparecer novos padrões de parcelamento do solo, que estão associados, sobretudo, ao crescimento urbano mais intenso, e que vai ocorrer nas cidades europeias em geral, inclusive portuguesas, a partir do século XVI. Portanto, depois da recuperação populacional que se segue ao período da peste do século XIV, que derruba a população europeia, a população volta a crescer e a reocupar durante um século e meio, dois, mais os tecidos urbanos já existem assim. Então, necessita ir além desses tecidos já ocupados. E encontramos o que o professor Alder Carita chama de o quarteirão renascentista. O quarteirão renascentista tem características em comum com a vila de fundação, porém com módulos distintos. Portanto, o exemplo que temos aqui é o do bairro Alto de Lisboa, que é uma expansão urbana do traçado da cidade sobre uma zona rural. Uma zona rural que vai ser dividida com um padrão de lote, que não é mais o padrão urbano da vila de fundação, do lote de 25 palmos, mas que é uma área conhecida como chão, que é uma gleba rural também com padrão de 30 por 60 palmos. de lote, portanto, de 6,75 metros por 13,5 metros de fundo. Essa dimensão do lote, portanto, vai ser, decorre de costumes do parcelamento do solo rural, portanto, desse crescimento urbano suburbano, mas é um módulo que vai se averiguar muito adequado para o crescimento urbano de Lisboa e de outras grandes cidades no séculos a seguir, porque ele suporta grandes edificações, no primeiro momento casas nobres e na sequência também imóveis de rendimentos que vão passar a ocupar. toda a extensão do lote, sem mais quintais, mas com pátios de iluminação e, além disso, dois lotes, dois chão de 30 palmos podem ser consolidados e, depois, subdivididos ainda em três lotes com 20 palmos de estada, que é um módulo bastante comum e bastante eficiente para morarias populares, para casas pequenas ainda menores do que aquelas dos lotes das vilas de fundação de 25 palmos e que vão ser usadas como habitação, portanto, para as classes mais baixas. Esses três módulos que temos, portanto, a partir daí, o lote da vila de fundação de 25 palmos, o chão de 30 palmos e o lote de casas populares de 20 palmos são os três módulos de parcelamento urbano dominantes no mundo português, a partir daí, pelo menos até a metade do século 19. O lote de 25 palmos aparece, por exemplo, na Vila Real de Santo Antônio, que é um dos principais marcos do chamado urbanismo pombalino, da segunda metade do século 16, e, nesse caso, lotes muito rasos de 25 por 50 palmos, que, portanto, combinam características, digamos, da vila de fundação do século 13, como esse lote estándar de 25 palmos com características do quarteirão renascentista inaugurado no bairro alto, que vai nos dar, primeiro, esses lotes muito mais rasos, muito menos profundos, com apenas 50 palmos, portanto, que tendem a ser inteiramente preenchidos com construção, e também as ruas muito mais largas. Aqui em Vila Real de Santo Antônio nós temos ruas de 60 palmos de largura, portanto, já com uma caixa muito mais generosa. Em alguns lugares do Brasil vamos ter ruas com até 100 palmos, assim como na própria Baixa de Lisboa, no projeto do Eugênio de Santos e do Manuel da Maia, e, portanto, com uma relação com essa malha viária, onde, uma vez que não temos tanto espaço livre para trás, nos quintais, onde que se vai arejar a cidade. A cidade vai se arejar exatamente na largura das ruas. Aqui no Brasil, também uma vila de fundação combalina do século 18, com um traçado muito mais pequeno, um traçado muito mais elementar, que, portanto, reúne todas essas características. Já vimos, portanto, o lote padrão de 25 palmos, uma rua de trás, num primeiro momento sem frentes, apenas com os fundos de quintais abrindo para a rua de trás, as praças travessas também sem testadas de lotes e, por outro lado, as ruas e praças muito largas, características exatamente dessa urbanização combalina. E essa tradição urbanística se mantém. Aqui nós temos a cidade de Aracaju, que é uma cidade nova brasileira fundada em 1854, portanto, já algumas décadas depois da independência, e que preserva os padrões urbanísticos da vila de fundação pombalina, com ruas de 40 e 60 palmos, dependendo do caso, e lotes formando quarteirões também com essas medidas em múltiplos, em geral em múltiplos de 60 palmos. Portanto, sempre agrupando dois lotes de 30 ou três lotes de 20 na sua configuração. A mesma coisa no Rocio do Rio de Janeiro, esta é uma área resultante do parcelamento do Rocio do Rio de Janeiro, sempre em lotes que vão ter 20, 25 ou 30 palmos de testada, claro que com alguma correção para se adequar às condições existentes do terreno ou ao espaço disponível, mas percebemos aqui algumas sequências bastante significativas de lotes padronizados, com, por exemplo, aqui 20 palmos mais ou menos de testada. Então, esses módulos tradicionais urbanísticos vão, por sua vez, dar suporte a tipos de moradas que atendem a todas as necessidades de distribuição do espaço urbano entre as diferentes classes sociais, diferentes modos de vida, diferentes características, a depender de se estamos mais próximos ao centro ou mais para um espaço suburbano. e essa tipologia da morada portuguesa, ela se reporta em última análise à morada de células, que é um padrão dominante em todo o Mediterrâneo ocidental, por exemplo, em toda a bacia do Mediterrâneo, não sei, mas certamente desde Itália até Portugal, passando tanto pela costa norte, o sul da França, quanto no norte de África, temos essa morada de células que é característica da edilícia de base, ou seja, da habitação, sobretudo da habitação popular no Mediterrâneo ocidental. Em contraste, por exemplo, com a habitação do norte da Europa, que é baseada, em vez de pequenas células, é baseada no salão como a unidade básica da morada. E essa morada de células do Mediterrâneo ocidental vai se dividir, no caso da arquitetura tradicional portuguesa, o costume é dividir entre habitações de frente estreita e habitações de frente larga. As habitações de frente larga geralmente vão ser características da morada rural, porque, portanto, temos menos condicionantes quanto a atestada do lote, e ela se desdobra numa tipologia mais simples, com apenas duas ou três células expostas transversalmente e gradualmente assumindo uma configuração mais complexa e mais extensa com quatro ou mais células. Essa sequência tipológica da habitação de frente larga pode ser vista ainda em várias regiões, principalmente no sul de Portugal continental e também nas ilhas. O professor Rui tem um estudo, uma investigação sobre a arquitetura popular dos Açores, que certamente vai ter atestado exemplares dentro dessa gama da faixa superior, com um desdobramento transversal primeiro e na sequência para os fundos. no Brasil, ao passo que no ambiente urbano a habitação de frente estreita vai ser o modelo dominante, o que não quer dizer que essa habitação de frente estreita também não possa se alargar, especialmente tendo em vista uma gama mais ampla de classes sociais no espaço urbano e eventualmente a introdução de imóveis e rendimentos. A frente larga vai ser também uma necessidade, seja funcional, seja representativa, social, simbólica da habitação urbana, mas sempre se desenvolvendo, sobretudo longitudinalmente. O eixo principal da habitação rural tende a ser o eixo transversal, o eixo principal da habitação urbana sempre será o eixo longitudinal. E também no caso da habitação no Mediterrâneo ocidental, quase sempre com um corredor de circulação, seja ele central, seja ele periférico, seja ele dando a volta em torno de alguma forma de pátio, de átrio, do que um saguão, portanto um pátio com galerias em volta que vão formar a base dos edifícios rendimentos a partir do século XVIII, sobretudo. Portanto, nós temos essas derivações tipológicas, tanto rurais quanto urbanas. Esse modelo aqui do campo inferior direito, essa casa constituída por quatro células, é um modelo derivado, portanto, da morada rural, que a partir, sobretudo do final do século XIX, vai se popularizar em certos projetos de habitação, de urbanização, associado a um novo módulo de lote que se difunde na segunda metade do século XIX, que é o lote de quarenta paus. Um lote, portanto, já de cerca de oito metros de frente, que vai estar associado a novas ideias sobre a importância da iluminação, da ventilação, e, portanto, de casas com uma fachada mais ampla para permitir essa ventilação e iluminação mais generosa dos espaços interiores. Em contraste, por exemplo, com a morada urbana, que é a morada urbana tradicional dos lotes de 25 paus, e, eventualmente, até de 20 paus, que vão ser moradas... Aqui, em geral, tem muitas alcovas, não é? Muitos ambientes sem iluminação e ventilação diretas para o exterior. Mas, mesmo assim, esse tipo tradicional da casa mediterrânea e portuguesa vai se manter ainda durante muito tempo. Já por volta de 1900, nós temos ainda novos projetos de construções no Rio de Janeiro que continuam a ser aprovados com essa mesma configuração tradicional da morada urbana, com um lote bastante estreito. Aqui, um lote de, se não me engano, este é de 30 paus, com essa configuração do corredor lateral, enfim, com pátios para iluminação e ventilação, mas, de qualquer maneira, ainda com algumas alcovas remanescentes. E, todo esse sistema tradicional dos lotes modulares, 20, 25, 30 paus, na sequência 40, e da tipologia habitacional vai, portanto, na segunda metade do século XIX, enfrentar o desafio da metrificação, da adoção do sistema métrico, que vai, aos poucos, sendo adotado. E, por adotado, queremos dizer, mais do que simplesmente, digamos, eu tenho uma certa medida em palmos, vou converter para metros, mas, vamos a falar aqui de conveniências e costumes na construção, e, portanto, dá preferência sempre por números simples, números fáceis de lembrar e que façam sentido, enfim, numa lógica de manipulação dos instrumentos de medida, tanto no desenho da planta quanto no canteiro. e, portanto, quando temos a adoção do sistema métrico, primeiro em Portugal, na sequência, no Brasil, gradualmente, ao longo de várias décadas, tendemos, portanto, a adotar módulos distintos, módulos que também façam sentido em medidas métricas. Portanto, passamos de lotes tradicionais, com 20 e 25 palmos de frente, para lotes métricos, por exemplo, com 5 metros de frente. Um número redondo, um número simples de lembrar, de reproduzir. Às vezes, outras medidas também fazem sentido, como 8,5 metros. 8,5 metros vai ser uma medida de testada de lotes também bastante usada em Portugal e no Brasil no início do século XX, para moradas um pouco mais generosas, geralmente com recuos laterais, mas, no longo prazo, esse abandono dos módulos tradicionais vai gerar uma perda desse costume tradicional de medidas razoáveis, enfim, medidas que dão suporte também aos tipos tradicionais de casas portuguesas. E se no começo do século XX ainda mantemos com lotes de 30 palmos, mesmo com a configuração já de amplos espaços, recuos para a ventilação, para a eliminação das casas, ainda se mantém uma tipologia tradicional, aqui casas em São Paulo, no Brasil, por volta de 1910, com essa configuração tradicional, e no entroncamento, aqui, portanto, um daqueles experimentos de moradia social, do qual acabava de falar, com essa configuração da casa de 4 células e com experimentos, claro, em torno da circulação, mas aqui com essa característica configuração da testada de 40 palmos. 40, mais ou menos, 2 palmos, segundo a conveniência do momento. Mas, uma das últimas sobrevivências desses módulos tradicionais, aqui, claro, na fundação do entroncamento, já estamos totalmente no uso do sistema métrico como padrão dominante, mas ainda preservando certos padrões e medidas, esses módulos ainda derivados das tipologias tradicionais, claro que é uma tipologia mais recente, essa que padroniza a morada rural de 4 células na forma de um lote urbano, mais precisamente suburbano, de 40 palmos. de 40 palmos. Ao longo do século XX, essa desconstituição vai se acentuar e vai ter, aí fica, penso que a advertência mais concreta para quem está a desenvolver projetos urbanísticos na atualidade, é, portanto, essa ruptura com a tradição urbanística que vai gerar as descontinuidades e, sobretudo, problemas de flexibilidade e adaptabilidade do tecido urbano. Porque esses módulos tradicionais portugueses, enfim, por mais que acabem por ser ajustados com a adoção do sistema métrico, são módulos, como vimos, muito flexíveis. Eles podem acomodar diferentes tipologias de edificação, casas de morada, edifícios de rendimentos, casas nobres, palacetes e, evidentemente, casas comerciais também, em todas essas escalas. E, com a perda desses conhecimentos tradicionais, o abandono desses módulos, começamos a ter descontinuidades graves no tecido urbano, como aqui em Ouro Preto, no Brasil, às margens do centro histórico, onde um caso bastante famoso de uma oportunidade perdida de se regulamentar uma abordagem tipológica no centro histórico vai ser proposto, na década de 1950, uma subdivisão, enfim, um parcelamento comercial, residencial, de uma área que rompe por completo com os módulos dimensionais da cidade tradicional portuguesa, com lotes de 10 metros de atestada, que não correspondem, enfim, a nenhum módulo português conhecido, que, enfim, que é o típico caso de uma medida arbitrária, que algum desenhista, algum arquiteto viu por bem, por que não usar lotes de 10 metros, se é um número redondo, mas é um número que não tem nenhuma lógica em termos de qual tipologia de edificação se encaixa num lote de 10 metros. Evidentemente, é, nesse caso, uma tipologia de casas modernos com recusos por todos os lados, recusos com dimensões que não necessariamente fazem muito sentido, seja em termos de circulação ou iluminação e ventilação. E a única resposta que o órgão do patrimônio cultural vai dar a esse projeto é afastem o projeto do alinhamento da rua. Por quê? Porque perceberam a inadequação desse projeto no tecido histórico, mas não tem um instrumento para dizer, bom, por quê? E por que nos anos 50, enfim, não se falava muito, nem no Brasil, nem no Portugal, nessa questão da tipologia processual que estava apenas a ser formulada nos seus primeiros exercícios na obra do Muratório, na Itália, não havia um instrumental para dizer, ah, o problema é a tipologia do selamento do solo e, portanto, a resposta que se dá é afaste para não haver interferência. E aí, ao afastar, evidentemente, agrava-se a ruptura desse tecido urbanístico, passa a ter uma falha, um vazio que não vai ser, portanto, resolvido por esse tipo de intervenção de regulamentação, que, a essa altura, acaricia de toda essa articulação de uma teoria da processualidade tipológica. Pronto. Era isso que tinha para falar um pouco sobre as tradições urbanísticas de Portugal e do Brasil. E agradeço novamente ao Rui pela oportunidade, recitou a palavra a ele para continuarmos qualquer discussão que julgue interessante.